A Vitória me disse que estava muito confusa para eu dar um tempo que depois conversaríamos. Espero ter logo essa chance. A minha irmã resolveu passar uns dias na casa da Serna. Sozinha? Ah, se importa? Você sabe que sim. Mas mentiu para ela. Você fingiu ser um homem que você não é. E a Vitória odeia mentiras. É. Carlinhos, que surpresa. Você se vestiu melhor para se sentir digno da mansão balvaneira? Com licença. Nelson Brisa está tão agradável como sempre. Que sensibilidade. Eu prefiro que me chame de João Constantin e não de Carlos Gonçalves. João Constantin? Por quê? Porque eu sou um prestigiado diretor de cinema e esse é meu nome artístico. Você é diretor de cinema. Que piada boa. É uma pena que eu não sou tão ingênuo para acreditar nisso. Mas deveria. Só porque você disse? Não, Nelson. Porque essa é a verdade. Se você não tem cultura para conhecer o trabalho dele, aí é outra coisa. Hoje em dia, qualquer um que anda com uma câmera diz que é um cineasta. Mas não é qualquer um que tem prestígio a nível mundial e que ganha prêmios em festivais internacionais. Se você olhar a biografia do João Constantin, vai perceber que a trajetória dele é realmente impressionante. João Constantin, diretor de cinema. Acho que isso não é uma grande coisa. Mesmo que não queira acreditar nisso, o Carlos é reconhecido em todo mundo pelo trabalho dele como cineasta. Se você diz? Mas o que me diz da sua vida? Você se casou ou não superou a Vitória ter me escolhido? Não se engane, não. A Vitória não escolheu você. Ela escolheu obedecer o pai dela. É claro, mas ela se casou comigo. Ela casou, obrigada. Você acha que agora só porque se chama João Constantin, ela vai querer você? Vocês não acham que é melhor que a Vitória decida o que vai fazer com a vida? Então toda aquela história de que você era um homem simples foi uma espécie de golpe teatral para impressionar a Vitória? Imagine o que quiser. Depois eu te ligo. Tá. A propósito, onde está a Vitória? Esse cara veio vê-la? Não. Ele veio me ver. Tá bom, eu vou falar com a Vitória para que ela exija que o Carlos não volte a pôr os pés nessa casa. DIGO recebe 1 Em tomando, eu vou falar com a Vitória. Em tomando, eu vou falar com a Vitória para que eu tenha um e 120 anos. Tchau.